Nas cores cinza, azul, vermelho e roxo, a imagem passa pelas letras do título. Em fundo branco, ponto de vista. Abaixo, três círculos sobrepostos formam um diagrama. Vânia Alves, apresentadora. Olá. O Brasil pode estar secando. 2024 está sendo marcado por uma rigorosa estiagem que só poupou até agora o Rio Grande do Sul. Mas não dá para esquecer que o estado ficou debaixo d'água há alguns meses. Essa aceleração das mudanças climáticas, marcada pela imprevisibilidade do padrão climático, tem atingido gravemente alguns setores da economia, especialmente a agricultura e a pecuária. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Aleta de Desastres Naturais, mais de 1.500 municípios foram prejudicados pela seca de agosto. Desse total, 963 sofreram danos de mais de 80% nas suas áreas agropecuárias. Falta de água afeta a produção e custos. E isso obriga produtores a um planejamento de riscos e também a mudanças no modo de produzir. Apontado pelo Fórum Econômico Mundial como o segundo maior emissor de gases de efeito estufa, atrás apenas da energia, o agronegócio tem iniciativas que reinventam modos de produção. E é sobre isso que nós vamos falar nesse ponto de vista. Nosso convidado é o biólogo, mestre em ecologia pela Universidade de Brasília, ex-presidente do IBAMA. E hoje, agricultor, Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Eduardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eduardo, o agro é sempre apontado como o vilão do meio ambiente. É sempre o responsável por queimadas, por desmatamento. Mas agora, está sendo uma das principais vítimas também dessas mudanças no clima. Como que as mudanças climáticas têm afetado o setor? A pergunta é muito interessante. Na minha trajetória, eu trabalhei muito com o meio ambiente, na gestão pública e também em ONG. Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Que está sempre polarizando, que está sempre esticando a corda, para encontrar caminhos, para contribuir, para encontrar caminhos, para resolver os problemas. Não adianta ficar culpando. O agricultor, ele é um trabalhador que interage de forma direta com o sistema vivo. Ele interage direta com a resposta que a natureza tem para as coisas. E ele tem grande potencial de compreender isso e usar isso para fazer coisas de outra forma. A agricultura, ela pode ser uma solução para o problema que a gente está vivendo. Não única, não isolada. Ela é de uma forma integrada. Primeiro, a gente consegue produzir de forma resiliente, ou seja, considerando variações climáticas significativas. É óbvio que se vier uma mudança muito severa, aí a questão é outra. Mas a gente consegue produzir de uma forma resiliente. Segundo, a agricultura, principalmente a agricultura tropical, ela pode capturar carbono e dar uma contribuição. Mudanças climáticas e os impactos na agricultura. Nosso objetivo e nossas práticas não é para falar de baixo carbono. A gente pode falar de carbono negativo. E nesse sentido, tem uma forma de fazer. E essa forma pode ajudar o agricultor, ajudar a sociedade e ainda produzir alimentos mais saudáveis. A gente tem... o Brasil é grandemente dependente do agronegócio nas suas divisas. A gente tem um agronegócio muito poderoso, com uma produção que aumenta constantemente. Essas safras dobradas, essas coisas que a gente, todos os anos, para a gente é comum já, né? A gente está acostumado com a efetividade da agricultura brasileira. Essas mudanças climáticas já estão afetando? Isso já está sendo sentido? Por exemplo, a gente teve... as secas estão aumentando, né? A gente tem mais de 20 dias a mais de seca por ano nos últimos anos, né? Na realidade, o próprio exemplo do Rio Grande do Sul, que teve uma devastação extraordinária por causa de excesso de chuva, vinha de três anos de falta de chuva. No fundo, o que que acontece? Quando você faz uma análise, não do ano, mas faz uma análise de 20 anos, a mudança já vem acontecendo há muito tempo. Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. A gente começa uma discussão e ela não é muito relevante do ponto de vista do efeito para o agricultor, que é aquela discussão. Ah, é uma mudança do planeta que está inclinando, ou é isso, ou é o sol, ou é a atividade humana? E aí, daí vem a atitude negacionista, etc. Seja uma hipótese ou outra, o que nós estamos vivendo já há alguns anos é o imprevisível, né? E aí a gente precisa ter uma agricultura que seja resiliente, seja por excesso ou seja pela falta. E é um pouco isso que nosso esforço se orienta, não é só para a questão da resiliência, mas é também para reduzir o uso dos insumos convencionais, que são insumos que acabam aumentando o tamanho do problema. Vou te dar um exemplo. Ah, eu ponho adubação. Adubo o que que é? No geral, os adubos são sais. Imagina eu pegar numa situação em que falta água e estou colocando um sal dentro do solo. Imagina um insumo que pega a vida do solo, que na realidade é fundamental para fazer esse sistema ser resiliente à falta d'água, né? Ou fazer o solo ser permeável e eu comprometo essa vida com químicos que matam micro-organismos. Então, a gente precisa fazer uma mudança profunda na agricultura brasileira. Então, que respostas são essas que vocês estão em busca, que está começando a ser implantado aqui no Centro-Oeste? No caso, o seu grupo é aqui no Centro-Oeste? Não, a gente está presente no Brasil inteiro, com todos os tipos de agricultura. É claro que predomina grãos, mas é no Brasil inteiro. Mas tem produtores de vários tipos de cultura e também vários tamanhos de propriedade. Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. O que é que a agricultura sempre está num nível ali, no limite da viabilidade econômica. Se você pega toda a cadeia do agronegócio, o agricultor é aquele que tem mais risco e a margem de lucro dele é sempre muito pequena. Quando tem algum imprevisto, o agricultor sempre fica numa dificuldade. E isso é repetido, isso é histórico. E uma das coisas que o agricultor, quando olhou essas possibilidades, foi uma maneira de reduzir custo. Vamos reduzir custo. E essa redução de custo acabou levando esses agricultores sustentáveis a trocar o insumo. Em vez de usar um insumo convencional, moléculas químicas e adubação solúvel, ele começou a usar alternativas. E a gente viu que essas alternativas não só funcionavam, mas funcionavam para escalas grandes. Então, não era uma coisa só de produtor pequeno, de nicho, que vende alguma coisa mais cara no mercado, etc. Não. Eduardo Martins, presidente do grupo associado de agricultura sustentável. Mas isso acabou fazendo a gente reduzir, onde o manejo regenerativo está mais avançado, a reduzir 80% no consumo de agrotóxicos e adubação química. Isso leva a uma redução de custo para grãos, por exemplo, que pode chegar até 40%. O mais normal é estar entre 15% e 30%. E isso acaba se transformando em uma possibilidade do agricultor sobreviver dentro da atividade, nessa redução de custo. Isso que a gente está chamando de agricultura regenerativa, é isso? É interessante. Ou é uma das práticas da... Não, não. É isso que está sendo chamado de regenerativo. Regenerativo é um conceito aberto. E cada um acaba se apropriando dele em função da sua conveniência. Mas o nosso regenerativo, ele está baseado em reduzir os insumos que são ofensivos à vida no máximo possível e, quando possível, eliminar. Resolver os nossos insumos no contexto local e regional. A maioria daquilo que a gente usa para adubação ou para os biológicos, ele está próximo da gente. Então, o efeito econômico nosso acaba acontecendo no contexto de produção que a gente tem. A outra coisa que a gente adota é sempre buscar aumentar a biodiversidade do sistema. E isso a gente faz de várias formas. Reduzindo o ofensivo no solo, fazendo que o solo tenha fluidez de água e fluidez de gases para ter oxigenação, controlar a compactação, criar e manter áreas naturais, estabelecer uma forma de ter o solo sempre coberto. O tempo todo o solo está coberto. E isso tudo, Vânio, permitiu a gente manter os níveis de produtividade, fazer essa redução de custo que eu citei. E a gente começou a descobrir que aumentava carbono no solo. A gente começou a descobrir que a produção tinha uma qualidade melhor. Por causa de alguns insumos que a gente utiliza, a gente utiliza um conceito que são dos remineralizadores, que são rodoxinais, moídas, finas e que substituem em parte a adubação química. E que também ajudam muito para a gente fazer um melhor condicionamento do solo. Tudo isso são soluções nossas. Nós não dependemos de importação. E isso permitiu a gente ter esse avanço. E essas são as principais práticas que fazem a gente produzir dessa forma. Esse tipo de prática, ela pode recuperar? A gente sempre fala de terrenos, de áreas que estão esgotadas. Esse tipo de prática pode recuperar áreas esgotadas? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando pega uma área bastante degradada e bastante comprometida, por causa dessa forma de produção, é fazer a regeneração dela. Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. A primeira coisa é fazer no solo ter vida, voltar a ter vida. Ter uma vida ativa, ter as cadeias das coisas funcionando dentro do solo. Praticamente, como é que isso funciona? Por exemplo, a gente tem que equacionar a fertilidade. Então, eu vou começar a fazer uma substituição de forma evolutiva. Nada acontece assim. É sempre uma construção, uma área de grãos. Quando você tem tudo disponível, leva três anos para acontecer. Então, eu vou começar a reduzir a adubação química, aumentar o uso dos remunerizadores, aumentar os recursos regionais que eu tenho de resíduos, o que a gente chama de circularidade. São insumos que a própria região gera e que me atendem às minhas necessidades de oferecer uma condição de solo para que a planta tenha nutrientes. Depois, nós vamos substituir os produtos químicos, fungicidas e inseticidas, por biológicos. E esses biológicos nós produzimos na própria fazenda. São biológicos multiplicados, que a gente chama de multiplicação própria. Mas o nome mais comum é o chamado, é a produção on-farm de biológicos. E esses biológicos substituem essas moléculas que são ofensivas e a gente consegue ter uma melhoria. É claro que eu tenho que ter plantas de cobertura, é claro que eu tenho que ter todo um cuidado do ponto de vista de como é que eu desenho o meu sistema produtivo. Eu tenho que começar a reduzir a quantidade de coisa pesada em cima do solo para resolver o problema da compactação. Isso quer dizer o quê? Menos trator, menos máquina? Na realidade, é planejar o uso dos equipamentos. Lançar mão, quando é econômico, o uso dos drones. É interessante que essa agricultura, ela acaba tendo coisas que são muito acessíveis, porque são coisas mais baratas e que a gente encontra na regionalidade, mas ela, na realidade, está lidando com a coisa mais complexa possível, que é fazer o sistema funcionar como um sistema vivo. Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Isso é realmente dependente de pesquisa, de tecnologia, é isso? De compreensão do... É, no final, isso é muito legal também, porque boa parte das coisas que hoje a gente pratica já eram utilizadas, já eram ditas como importantes há muito tempo. É muito interessante isso. A gente pega muito das práticas chamadas agroecológicas, e a gente também pega muito das orientações, o pessoal chama de intensificação ecológica, que significa o quê? Fazer com que a energia flua dentro do sistema, fazer com que a reciclagem dos nutrientes aconteça dentro do sistema. Tudo isso faz com que essa agricultura funcione. Agora, isso não é simples, isso, no fundo, é complexo. Nós precisamos muito da pesquisa. Nós precisamos muito de uma pesquisa que olhe para o agricultor, nós precisamos muito da pesquisa que olhe para os processos produtivos. Mudanças climáticas e os impactos na agricultura. Muitas vezes, ela tem grande ênfase em produtos de prateleira. Não que a gente não use produtos de prateleira, a gente também usa. Mas, para nós, o mais importante é resolver os problemas nos processos, não baseado em produto. Por isso que a gente fala, nós fazemos uma agricultura de processo e não de insumo. Agora, isso inclui também você misturar culturas, porque eu estava aqui pensando, o estado de São Paulo, hoje, eu acho que só tem cana. A gente viaja quilômetros e quilômetros, atravessa o estado e só vê cana. Esse processo inclui misturar culturas e isso é possível, no caso de uma produção, de uma grande produção como a gente tem no Brasil, soja, milho. É possível fazer esse mix? E ele é necessário? É, no final, a gente muitas vezes tem algumas condicionantes que é, para eu produzir, eu tenho que ter monocultura, né? Que é um pouco o que você está falando. Ou é de cana, ou é de soja, ou é de milho, etc. Então, quais são as práticas que eu posso dispor para que aumente essa diversidade de cobertura? Então, uma é sucessão de cultura. Eu tenho uma cultura, eu vou ter outra. A outra é rotação de cultura, que eu produzo uma coisa, nos anos seguintes eu vou produzir outra. Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Eu tenho o que a gente chama de plantio de cobertura de mix de plantas. E aí, chega a ter mix com quatro, cinco, seis, até sete plantas diferentes para manter o solo sempre coberto. Isso permite a gente fazer esse elemento de biodiversidade que a gente precisa. O que você está sugerindo tem a ver com a questão de desenho produtivo. Alguns produtores já estão avançando nesse sentido, principalmente no processo de integração lavoura-pecuária. Então, tem um momento que ele está produzindo grão ou outra coisa e depois ele coloca os animais para poder também fazer parte do sistema. Outra iniciativa é a gente juntar diferentes variedades da mesma cultura. Isso também gera um elemento de diversidade. E a outra é trabalhar com culturas simultâneas, que crescem junto e são colhidas, isso tem menos. Mas tudo isso são possibilidades de desenho e nós precisamos evoluir para esses desenhos. Essa agricultura regenerativa tem um processo que não para no que nós estamos fazendo. Ao contrário, daí a necessidade da pesquisa. Nós temos condição, sobretudo por sermos tropicais, de lidar com essa diversidade de sistema desenhos produtivos. Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Se eu estivesse produzindo mais rápidas, se eu estivesse produzindo nos Estados Unidos, eu ia ter uma, um ciclo de produção. Um. Aqui a gente pode ter três. A quantidade de produção primária potencial que a gente tem é grande. A velocidade com que as coisas são cicladas no solo também é muito rápida. Isso nos permite ter uma vantagem comparada a qualquer país do mundo que é inigualável. A gente, a agricultura brasileira sempre é acusada, a gente está usando muita palavra acusada, mas é ruim porque é uma relação de amor e ódio, porque o país depende da agricultura, de um uso intensivo de água, que hoje em dia começa a ficar crítico, começa a comprometer recarga de aquíferos. Essas técnicas podem reduzir o uso da água, o uso intensivo da água? Vou te dar um exemplo, que é um número que nós conseguimos alcançar no sudoeste goiano, aquela região ali de Rio Verde, e que tem bastante agricultores que adotam essas práticas. Quando você compara a agricultura convencional... Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. A mesma variedade de soja, está no mesmo contexto climático, de quantidade de chuva e etc., com a regenerativa, a gente tem em 20 dias de falta de chuva no ciclo da soja convencional, uma redução de produtividade de 70 para 50 sacos. Na regenerativa, a gente tem 60 dias sem chuva no ciclo da soja, e a gente está mantendo os 70 sacos por hectare. O que isso quer dizer? É que a gente consegue guardar a água no solo. Isso é algo fundamental. A gente tem lá vários casos de agricultores analisando se iam fazer irrigação ou não. Fazer o investimento de irrigação com o investimento alto. E chegaram à conclusão de que não era necessário, porque eles estavam conseguindo guardar a água. Quando a gente fala de... Isso me ocorreu agora. De manter cobertura do solo, essa é uma terra que não vai ter que queimar nunca. Esse produtor é um dos que não faz queimada de jeito nenhum. Não, isso é um problema quando a gente pensa em fogo. E o cerrado também é proibido, né? Mas enfim... Mas a gente tem muita preocupação, porque quando você constrói um solo, mantém ele sempre coberto, no período seco, essa cobertura tem o risco de ser queimada. Pegar fogo, né? Pegar fogo. E quando ela é queimada, isso não é iniciativa do agricultor. O agricultor que trabalha de forma sustentável, ele não pode ver fogo. O fogo para ele é um problema. Isso vai te comprometer muitos anos de trabalho ali. Então, o fogo é um problema. Eu acho que essa coisa de como o fogo está sendo tratado, muitas vezes, não é o melhor caminho. Por quê? Xerifismo. Apropriação política do fogo, para ficar fazendo, puxando corda do ponto de vista ideológico. ou fazer apropriação inconsistente, nada disso apaga fogo. O que apaga fogo é, primeiro, ter organização coletiva. Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. ser monitorado, de forma coletiva, ser prevenido e, de forma coletiva, ter resposta na hora que ele acontece. Porque, às vezes, ele acontece. Não vai ser nada diferente disso, na minha opinião, que vai resolver o problema de fogo nesse país. E uma outra coisa, a gente precisa ter uma sociedade que cuide e goste do bem comum. porque não falta a atitude incendiária das pessoas. Quando a gente fala da recuperação de solos degradados, isso quer dizer que a gente passa a ter menos necessidade de desmatar. Particularmente, o Centro-Oeste tem o Cerrado, que é um bioma que está sendo muito devastado. Quer dizer, você diminui também essa necessidade de novas áreas. Esse assunto do desmatamento é um assunto que a sociedade brasileira precisava encarar de uma forma muito clara e forte. Por quê? Muitas vezes, aqueles que estão desmatando de forma ilegal prejudicam todos os outros. A gente precisava começar a ter uma delimitação muito clara de que a gente não vai mais admitir o desmatamento ilegal que nós vamos organizar as regiões para que elas tenham não só área produtiva de pequenos, médios e grandes produtores, mas também manter uma área natural para manter a biodiversidade daquele contexto. e isso tem que ser enfrentado. Eu fico muito preocupado quando eu vejo os esforços que foram feitos com relação ao Código Florestal e o Código Florestal não está sendo implementado da forma completa. A gente, para avançar nessa questão do desmatamento, nós precisamos fazer o Código Florestal acontecer de fato. O Código Florestal tem um momento em que se cadastra as áreas e depois ele tem um outro momento que são os planos de recuperação. Cadê os planos? Onde é que isso está sendo implementado? Enquanto a gente não avançar com o Código, resolvendo os problemas onde as coisas são mais críticas e onde, às vezes, vou ter que trabalhar com lógicas de troca para poder manter os sistemas produtivos funcionando, enquanto a gente não encarar isso, nós vamos ter o desmatamento sendo um elemento de acusação contra o Brasil e comprometendo a nossa agricultura. Mudanças climáticas e os impactos na agricultura. A gente está no março de agricultura intensiva exportadora. E é também uma área em que estão proliferando, surgindo daqui, como você disse, agora vocês atuam em todo o país, esse tipo de organizações que trabalham com a agricultura regenerativa. Qual a explicação para isso? Tem uma explicação? Tem duas coisas. Aquilo que eu falei, que era uma motivação econômica no início, e depois, quando a gente fala que o agricultor mudou a chave, ele começa a se apaixonar por essa forma de produzir. Tem uma frase muito interessante que eu acho que expressa isso. Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Achando que eu tinha que lutar contra a natureza. Agora eu descobri que a natureza é minha parceira. Acabou. A hora que isso acontece, a gente mudou a chave, a gente muda. Então, não é só uma questão econômica. E não é só uma questão de também entender e fazer um sistema funcionar. Tem muitas vantagens. Se você olha do ponto de vista exportador, a cadeia de valor, as empresas que trabalham no sistema agroalimentar global, estão demandando produção regenerativa. Querem produção regenerativa. Querem que o Brasil origine essa produção. Então, nós temos uma enorme oportunidade e a gente tem que fazer com que essa produção seja valorizada. A gente tem que mostrar para o mundo que serviços ecossistêmicos nós estamos entregando na hora que a gente produz dessa forma. Não aproveitar essa oportunidade é uma grande perda. Isso deveria estar na política nacional agrícola. Isso deveria ser algo fundamental para ser um objetivo estratégico de país de longo prazo. Pois é, você estava falando disso. O que a gente tem de política pública? Existem políticas públicas ou podem ser criadas, criada uma legislação de apoio a esse tipo de iniciativa? Olha, do conjunto das leis que a gente precisa para dar segurança jurídica para essa agricultura, falta somente uma. A lei dos bensumos. Uma lei para os bensumos. Nós temos dois projetos de lei no Congresso. Os dois, no momento, estão na Câmara dos Deputados. Depois de um esforço grande, a gente tem um grande consenso para avançar com essa proposta. Eduardo Martins, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Seja da indústria, há um enorme apoio com relação a essa norma. E também temos a sinalização de que o governo concorda na necessidade disso avançar. E a gente espera, inclusive, que depois do primeiro turno da eleição de prefeitura, a gente tenha os primeiros iniciativos para fazer isso fluir com rapidez. E isso precisa fluir com rapidez até o final do ano. Porque, senão, esse tema de bioinsumos vai ser regido por uma lei recentemente aprovada, na realidade aprovada no final de 2023, que inclui os bioinsumos na nova lei dos agrotóxicos. Que a gente discorda, porque bioinsumo não é veneno, bioinsumo não é agrotóxico e precisa de uma lei própria, que aponte isso como uma solução para o Brasil, para o futuro. Muito obrigada, Eduardo Martins. Nesse ponto de vista, nós conversamos com o presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, Eduardo Martins. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, vá à nossa página www.câmara.leg.br ou às nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima. www.câmara.leg.br Creditos na tela Câmara dos Deputados Brasília, outubro de 2024 www.câmara.leg.br www.câmara.leg.br Legenda por Sônia Ruberti